Chá de gengibre com cúrcuma, uma receita para aumentar as defesas do corpo de maneira rápida, barata e natural. Depois que souber desse remédio caseiro, você vai querer me agradecer. Se você conhece alguém que vive com esses sintomas, cansaço, nariz entupido, dores de garganta, tosse ou dores de cabeça, já vai compartilhando com ele este vídeo. Essa receita é tudo o que você precisa para nunca mais acordar com essa mazela. Ao contrário, vai te fazer acordar com todo o gás e disposição e usando apenas ingredientes naturais. Preparada? Então vamos lá! Para a primeira parte da nossa receita, você vai precisar de 2 copos de água, meia colher de chá de açafrão. Coloque a água e o açafrão em uma panela, misture bem e leve ao fogo. Entre os diversos benefícios do açafrão estão sua ação antisséptica, aumento da imunidade antidepressiva e anticancerígena, atuando principalmente na prevenção. É ainda uma grande fonte de minerais e ricos em vitamina A, ácido fólico, riboflavina e vitamina C, essenciais para uma boa saúde. Agora vamos precisar de um pedaço de gengibre fresco, descascado e cortado em pequenos pedaços. Conhecido pelas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, o gengibre está associado ao fortalecimento do sistema imunológico. O gengibre tem ação antioxidante e anti-inflamatória e associado a uma alimentação equilibrada, ajuda a reduzir o risco de doenças como as do coração, cérebro e intestino, articulações e do sistema imunológico, prevenindo contra gripes, resfriados e até o coronavírus, afirmam especialistas. Adicione o gengibre ao açafrão na panela e deixe ferver. Quando a mistura levantar fervura, abaixe o fogo, adicione uma colher de chá de pimenta preta moída. A pimenta preta possui vitamina A, B6, C, ferro, magnésio, potássio, tem ação anti-inflamatória, é boa para a imunidade, para o coração e por possuir baixa caloria, é boa para a perda de peso e aumento da taxa de digestão. E vamos colocar também uma colher de chá de canela em pó. Misture tudo muito bem e deixe ferver novamente. Após a fervura, adicione uma colher de mel puro. Misture. Deixe ferver por 5 minutos. Espere esfriar e coe seu chá para um recipiente de vidro com tampa. Esprima um suco de meio limão no seu chá e misture novamente. Prontinho! Seu chá para aumentar a imunidade está pronto e tenho certeza que você vai adorar. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Se cuide, beijão e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho